E aí sobre beleza, bom dia, boa tarde, boa noite Até o meu canal já chega aqui, desculpa vocês que não terem tido um vídeo ontem de estalho válido Hum, acho que funciona Vocês viram ali como eu soube na ótica do bug ontem ali, eu acabei de esquecer Não sei se não, tá Pulei de novos itens lá pra gente, pra vender pra gente Só não sei se não acho que deu erro ontem, eu não consegui fazer nada Acabei também que eu esqueci também de passar pra vocês Esqueci também de postar ontem o vídeo do estágio válido né Fiquei mais bolado porque bugou o jogo lá ontem, mas eu consegui resolver Resolvi sozinho né, não esperei suporte pra ajudar não Aí eu resolvi sozinho o problema lá Então hoje a gente vai jogar aqui, fazer só a parte do estágio válido aqui A gente vai passar um pouco do tempo do jogo Figurar um pouco mais Só pra não deixar de ficar muito grande, eu posto dois hoje tá Um eu posto, esse vai ser às dez horas da manhã E o outro vai ser às dezesseis horas E estou vendo qual vídeo eu vou postar as três Eu quero saber do pessoal aí que você acha do Subnautica Se vocês não estão gostando mais Se vocês não tiverem gostando do Subnautica Vita Cara, eu não posto mais do Subnautica Eu arrumo outro jogo aí pra vocês E acho que foi isso por enquanto Agradeço ao pessoal que se inscreveu aí A gente está a sessenta e seis inscritos Espero que a gente chegue sem louco Vambora dar uma pescadinha Vamos, eu consegui mostrar pra vocês aí Quando a gente upou tá A nossa barrinha de pesca também aumentou um pouquinho tá Isso aí ó Tá Ela aumentou um pouquinho, a gente chegou a hora pescar um pouco mais fácil Pode acabar, parece que está um pouco mais Não, se ela é mais rápida É por causa do peixe O peixe, ela fica mais rápida Dependendo da barrinha que você compra Aí você consegue A barrinha fica mais lenta Pra você ver que A barra é melhor E o peixe não é tão forte pra ela Pronto, vamos ver aqui galera É, consegui cinco mil Eu tava vendo aqui, eu fiz tudo besteira Não é cinco mil a mochila, tá Ela é dois mil só, desculpem pelo erro Beleza Agora a gente tem um Você comprar uma mochila grande O espaço do seu inventário aumentou para vinte e quatro Tá, tá vendo aqui, agora aumentou A gente tem mais espaço aqui pra gente organizar nossas coisas Tá vendo Beleza, viu Tá bem organizado aí, agora você pode deixar de jeito que você quiser Fusquice do seu artefato que a gente vai entregar hoje aqui Pescando ali Vamos ver a outra mochila confusca Essa mochila custa dez mil, tá Vou dar trinta espaço Vou comprar sementes Vou comprar de Batata, tá Que vende bastante Vou comprar o tanto que der aqui Beleza, se fizer Mais uma, vinte É bom É bom É mágica Vamos sair plantando batata, que me engano Vou plantar sua batata, vou plantar Vou plantar tudo isso aqui Vamos plantar o que der aqui, vex o besteira De a gente vai lá pra mina Uma filipa Cinco de couve Cinco dessa As duas dessa Essa é ruim, a gente vai ter que Aprender um bom tempo lá Regando tudo isso daqui, gente Mas é dinheiro, né Ih, peguei uma machinha aqui Então vamos lá pra casal plantar todas essas coisas Então já vamos dar uma Caradinha aqui Então já vamos dar uma Vou aguardar aqui que vai Custar serviço, hein Vou tirar aquela grama dali, só pra não atrapanhar a gente E o cartaca tem Um monte de coisa aqui pra atrapanhar a gente aqui Ó Aqui É Vamos embora É bom a gente aproveitar a chuva assim Porque se a gente não precisar Perder tempo Regrando isso Vambora A gente vai Ah tá aqui, tudo que nem doido aqui Não consigo ver Beleza, eu vou plantar tudo isso aqui Tudo junto sim Porque Tem coisa aí Se quiser a gente arruma mais a frente A gente deixa tudo bonitinho Igual o pessoal do canal antigo Viu como é que eu deixei lá, né Ficou bem bonito lá A outra horta do outro save Pra quem não viu Pra quem não viu, tá Eu vou fazer uma Uma brechinha aqui Eu vou mostrar pra vocês como é que tá O save antigo, tá Eu vou mostrar o pessoal novo aí Pra vocês verem mais ou menos como é que eu vou deixar essa horta aqui Mostra uma escalinha igual aquela Vamos ver aqui Vamos ver aqui Quando a gente completar ele A gente vai habilitar a estufa E quando a gente habilitar a estufa A gente pode plantar qualquer coisa em qualquer estação Eu vou tentar Esse ano aqui Completar ela Deixa eu só ver lá O que que falta lá pra completar a primeira parte Ó, basicamente demorou assim Um ano pra completar ela, tá É muita coisa Mas demora exatamente Não, né Demora Não, demora sim Demora sim um ano Dá pra você completar ela No primeiro dia do inverno, eu acho Já dá pra você completar ela Então Uma coisa que vai vir bastante Tem que tá Então vamos lá Eu vou tentar comer Pegar Uma cebolinha nesses dias aí Justamente pra terminar lá Né Quando a cebolinha é necessário Ela 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 Aqui nada pra vender, além daquela folhinha ali, vamos lá, mais um dia chovendo, perfeito cara, já rega essa aqui, deixa lá ver o perfeito, aproveitando o clínico, hum, ah, olá, bom dia, percebi que você está quebrando pedras e achando minérios, bicho, é muito bom, mentira, quebrei nada, se quiser aproveitar melhorar os minérios, se quiser aproveitar os minérios que encontrar, vai precisar de uma fornalha, é conveniente, tem um projeto extra da fornalha aqui, hum, quero que fique com o ano, beleza, ganhamos a fornalha, isso é uma coisa perfeita no começo do jogo, você aprendeu a construir a fornalha, hum, a fornalha permite que você derreta barras de metal, as barras de metal podem ser utilizadas no artesanato, construção e melhorias da sua ferramenta, depois de derreter alguns bares de cobre, pense em me chamar para melhorar suas ferramentas, vai facilitar bastante o seu trabalho, enfim, estou voltando para casa, cuide-se, já temos uma batatinha aqui pronta aqui, tá, peraí vou mostrar pra vocês como é que faz a fornalha, tá, deixa eu aguardar que eu não vou usar, hum, beleza, ok, vou mostrar pra vocês como é que faz a fornalha aqui, deixa eu aguardar a fornalha é simples, tá, você usa vinte milhares de cobre e vinte pedras, no começo sim, vinte milhares de cobre é muita coisa, tá, nossa, muita coisa, vai demorar muito pra pegar, no começo sim, e vinte cinco pedras, tá, o que a gente vai fazer aqui, hum, vou tirar o que eu não preciso aqui, vou na, ah, já acordei exausto já, sacanagem, durou muito tarde, ó, na verdade eu trabalhei muito, fiquei cansado, hum, vou jogar essas coisas aqui, depois a gente entrega, e isso aqui, e isso aqui também, hum, o resto eu vou entregar, no centro comunitário, e, vamos lá, como eu falei pra vocês, esse é o problema, você dormiu muito tarde, ainda foi dormir cansado, você acorda assim, com pouca energia, a gente não tem nada assim pra, com foda assim, pra, vamos, fechar isso aqui, não tem ordem, tá, você coloca do jeito que você quiser, vai gostar da vez que você, vai precisar você ganha um, uma sacolinha com algum item, ó, ganhei vinte sementes da primavera, isso é bom, vinte sementes aleatórias, as sementes aleatórias não, vem essas frutas aí aleatórias, e a gente desbloqueia uma parte de cima, tá, a gente desbloqueou essa parte aqui, acho que vai desbloquear mais uma, isso, desbloqueou mais uma, o aquário, lembrei isso, tá, galera, é, então vai ver que você fizer desbloqueando um, vai desbloquear o outro, aqui é da fazenda, tá, ó, tá vendo, e, então vocês vão ter que ter animais, tá, vai ter que ter árvores dessas frutas, árvores frutíferas, viu, só tem bastante coisa, toda estação, você vai ter que plantar uma desse daí, ele vai entregar um saquinho aqui, ó, aí cada vez que você completar uma, vai colocar uma estrela, e quando você vai completar todas as estrelas, você vai, completar o centro como, a estufa, vamos pra mina, chegamos aqui na mina, pra essa picareta aqui, só que eu tenho um problema, não vindo com a espada, eu vou ter que me virar, ó, já achei a descida aqui, a primeira descidinha, esse bicho vai começar a me perturbar, então eu vou ter que esquivar esses bichos aí, e tentar descer até o andar 5, tá, os pedaços aqui são tão fáceis, você quebra com uma picaretada, mas a gente tem, mais difíceis, tá, demorou muito mais pra quebrar, deixa eu entrar aqui, geralmente aqui, a gente vai pegar os minérios e descer, tá, fica enrolando muito, né, quando a gente achar a porta, eu só vou procurar os minérios e base, beleza, achei o minério aqui, a porta, agora a gente vai, vou exter minérios aqui, esse aqui é bom quebrar, tá, deixa eu entrar aqui, deixa eu entrar aqui, eu acho uma porcaria aqui, só lixo, ó, achamos um geodo que a gente pode quebrar e adquirir um item, que a gente leva lá pra quebrar ele lá no clint, tá começando a recular, me deu um pouco de energia pra gente, não tem minério, vamos embora, auxílio, que rolou essas pedras não, vamos achar que já achamos um aqui, ó, só um vídeo pra gente fazer a fornalha, tá, então a gente vai ter que fazer a fornalha, querendo ou não, no começo, então junte já os minérios pra fazer sua querida fornalha, deixa eu descer aqui pra ver se tem minério aqui embaixo, tem aqui, quanto melhor a picareta, mais minério você acha, é bom você entender isso também, a gente vai fortalecer ela, se der pra gente fortalecer hoje, a gente vai fortalecer ela e deixar ela pobre, a gente acha mais de um, em vez de ficar achando só um minério, tá, a gente acha dois, é bem rarinho, mas a gente vai tentar, cuidado com as picas, cuidado com as, pra ver que você usa a picareta, tá, porque cada vez que você usa a picareta, essa energia baixa, a gente tá na 4, a gente tá quase descendo pra 5, depois a gente pode descer direto pra ela, tá, a gente vê a energia, começou já, não sei se a gente tem alguma, se tem essa cebolinha aqui, se a gente não achar mais um item pra comer aqui, acho que já vai conseguir descer não hein, talvez a gente consiga descer, talvez não, ó, e ó, precisa de duas pra mim, ó, mas a gente precisa de muito, tem umas que precisa muito mais, por isso que a gente precisa pegar 20 e ir mais um pouco pra sacanagem, ó, caraca, viu, não tá aqui, se é chato não tá aqui, vai ter que ir pra casa daqui a pouco, ó, e azedou, deu um in, e não achei a entrada, aí a gente chegou no 4 aqui, mas a gente não pode mais descer, porque a gente tá sem energia, e aí é melhor não forçar, então vamos pra casa, né, vou colocar nada na mão aqui, porque se eu bater, eu também vou ficar sem energia, ó, ó a canseira, a gente não pode fazer nada, além de ir pra casa dormir, tá, então galera, eu vou lá pra casa, tá, vou dormir, passar mais um dia, e a gente volta pra mina. Eu já dei uma dormidinha aqui, como eu falei pra vocês, tá, ó, uma batata só, custou 100 euros, isso é bom, batata vende bastante antes disso, tá, por isso que eu plantei um monte ali já, justamente pra gente fazer isso, vamos lá pra mina lá, que é o que tem pra hoje. Ah, vamos lá pra primavera, tá, como vocês sabem. Oi, Tia Adriana, você tá vendo esse cachorro? Não encontrei sentado do lado de fora da entrada da sua fazenda, acho que você tá perdida, coitada. Ei, ele parece gostar desse lugar. Ei, ah, você acha que essa fazenda precisa de um cachorro? Você quer adotar esse cachorro? Sim. Esse vai ser o... o doguinho, tá? Me dá já um cachorro que eu gosto bastante, que não está mais com nós. Vamos lá. Hora do guinho, seja um bom cachorrinho. Agora certo. Beleza, a gente vai começar já aqui, eu vou começar a regar aqui, já vou com a mina lá, rapidinho. Então, pessoal, meu personagem tá vivendo cansado, não sei porque, tá, não faço nem ideia, já dormi, mas até mais um dia pra ver se ele me der lá. Desaparecida, acabei de perder meu machado favorito, daí eu vou mostrar pra vocês onde está, tá? Eu vou pegar... tem um jeito de fazer energia mais fácil, tá? Vou mostrar pra vocês. E aí, você pegando a semente dessas árvores aqui, ó. Pegando a semente de acer. Eu vou ver se rende mesmo fazer a semente aqui, porque... Tá de sacanagem esse jogo, velho, também tá mais um dia ali. Pensando que ia adiantar alguma coisa. E... Preciso das três sementes, das três tipos de árvores que tem nesse jogo, tá? Aqui, peguei uma já. Vamos ver se vai ter mais quando a gente cortar. Tá de sacanagem de jogo, velho. Acho que não pode me tanto fazer assim também. Ó. Vou pegar uns dois pinhos. E a outra árvore... É... Será que é essa aqui? Acho que é essa aqui mesmo. Sabe? Eu, chatice. A outra é essa. Mas é bom que a gente pode pegar no chão essa semente também. Vou mostrar pra vocês. Vocês já estão quase na cena. É só a gente ir lá e pegar. Ó. Vou pegar aqui, ó. O caritinho aqui. Ó. Vou pegar as bolotinhas. Vou pegar essa aqui. O mais fácil é que a gente ficar cortando árvore e perdendo tanta energia. Peraí, cara chato. Como eu falo vocês, a gente tem que recuperar a energia mais fácil nesse jogo. O negócio tá atrapalhando, né? É complicado pra gente conseguir as sementes. Ó. Tô meizando aqui. Ai, caraca. Aqui. É assim, ó. Vem aqui, pega essa semente. Tá vendo? Você pode fazer esses barras de chocolate que dão 45 de energia, cara. 45. Pensa. Você não gasta 45. Pode cortar uma árvore. Como eu gastei muita energia, tudo regando aquelas coisas ali. A gente... Bora catar essa semente aqui pra gerar um pouquinho de energia. Na verdade, esse eu gastei sim. Gastei bastante energia só. Fazendo essas coisas. Vamos pegar as sementes prontas do chão. É o que a gente pode fazer. Pra gente recuperar a nossa energia e parar de todo dia acordar cansado. Acho que não é semente. Fica não é semente. Sai daí, ó. Chatíssimo. Ah, tô mais a nossa sementinha aqui. Tá, mas a gente já deu. Tá, a gente pode fazer mais duas aqui. Vamos ver que é bom até pra sair pra mina, cara. Fica com a mina, com um monte de negativo desde aqui. Não precisa regar a planta tudo de novo ali, ó. Ó, já tá enchendo, hein. Tem a sementinha toda aqui. Então, precisa regar todas essas plantas. O problema é que eu vou gastar muito aqui. Mais uma boletinha. O problema é que o problema tá sendo uma semente de acer, né, gente? De acer que tá sendo chatinho de achar. Eu vou arregar todas essas plantas aqui e vou procurar mais um pouco de semente pra gente parar com isso daqui. Eca. Que cheiro horrível. Hum? Ele tá trancado. Já está explorado o esgoto. Acho que como eu tenho a chave. Eu vi uma grande chave enferrujada cair do bolso dele uma vez. Uma porta assustadora acenda no esgoto é a combinação perfeita para uma grande chave enferrujada. Um roteJA. O que era isso? Tem algo se movendo ali. Hahahaha. Vou continuar pegando a semente de aceto aqui, sabe que minha energia já está acabando, vou continuar pegando a semente de aceto e já volto. Olha quem achamos aqui, a menina que faltava. Tem muita comida selvagem nessa área, se você souber onde procurar. Estou comendo salada frita quase todos os dias. Ela é uma mulher que gosta de salada, tá? Se ela ama salada, se você tem coisa da mesma coisa que ela fez, dê salada para ela, tá? Caso você não tenha, salada vende na tabela. Vou pegar mais um pouco de sangue e a gente já volta. Vamos lá. Estou tentando recuperar energia aqui, só que está bem difícil, tá? O machadinho fica aqui, tá? Você desce o mapa inteirinho, tá? Estão vendo onde eu estou aqui? Ficou bem aqui o machadinho que ela perdeu, a Robin perdeu. A gente vem aqui, pega o machadinho. A gente não pode usar, tá? Aqui na mama a gente não pode usar. É um item de missão. Vou colocar ela aqui para baixo. E é só vocês irem lá, entregar para ela. E já era. Que é o mesmo esquema que eu falei para vocês, tá? Vocês vêm aqui pegar essa cebolinha que gera um pouco de energia. Eu vou ficar aqui cortando isso daqui até gerar noite. Quando gerar noite a gente vai... Taca energia cheia e a gente vai lá para a mina. Passando a gente aqui. A gente vai dormir. Deixa eu guardar algumas coisas aqui. Deixa eu ver... Isso aqui a gente vai precisar agora. Nem isso, nem isso. Isso aqui é uma coisa só para a fornalha. Então vou guardar aqui. A gente vai voltar lá para a mina lá. A gente vai ficar mais de boa amanhã. Então a gente vai voltar com energia full. Vai dormir mais um dia, né? Mais um dia no jogo aqui, ó. Olha lá, esse jogo está de Troll, velho. Nunca enche energia. Deve estar de Troll esse jogo. Olha, já temos as coisas ponteiras da coleta. Apesar do Teodreano, amanhã, velho, demos a festa do ovo na praça da cidade. Para o participado, basta chegar entre as nove e as quatorze horas. Não perca a caçada dos ovos anual. Perfeito, lembre-se. Já tem algumas coisas que a gente pode estar aqui. Vamos colocar essas coisas que a gente... A gente vai guardar só cinco, tá? Ser iguais. Para completar os... Para colocar lá no centro... Comunitário. Ó. Eu não sei se são assim ou se são com estrelas. Eu não lembro exatamente. Mas vamos lá. Vamos chegar a essa planta aqui. Então é isso aí. A gente vai poder voltar para a mina, tá? A gente vai ter que voltar amanhã no festival do ovo. Espero que vocês tenham gostado, tá? De um pouquinho que eu consegui passar aqui hoje. Eu queria deixar aquele like. Se inscrever no canal se for novo. A gente tem vídeo todos os dias. Aquele beijo. Aquele abraço. E... Fui.